O Evaldo dos Santos Rosa, de 51 anos, que era músico e segurança, ele estava se dirigindo para uma festa, um chá de bebê, em Éden, em São João de Meritida, Baixada Fluminense, com a família no carro. O veículo foi metralhado por militares, levou 80 tiros. A mulher dele, que sobreviveu, disse que tentou pedir socorro junto aos militares, mas que teria sido tratado com deboche. Ainda ferido, ele pensou na sobrevivência da família e pediu que a mulher com o filho de sete anos, que também estava no banco de trás, que saíssem do carro. Eles chegaram a buscar abrigo numa residência próxima, que estava com a porta aberta. E logo depois ela retornou para tentar ainda socorrer o marido, mas não foi mais possível, já tinha falecido. Quando a maldade não dá pra entender, restava na cara e tiro nas costas, sua pele escura vai prevalecer, você foi escolhido para morrer. Boa noite, pro homem! Mas menina não dá pra entender, restava na cara e tiro nas costas, sua pele escura vai prevalecer, você foi escolhido para morrer. Como viver nessa vida, esclada toda a mulher unida numa vez. Como viver nessa vida, esclada toda a mulher unida numa vez. Vamos lá soltar o peso do réplico do ação. Pai! Valeu rapaziada! Dezem anos de história, porra! Celebra junto com vocês, muito obrigado de verdade! Valeu, Play Up! Valeu, Play Up! one bass, one bass, one bass, one bass, two. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?